Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e olha só o que eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui é uma cortina de galinha. Olha só que linda. Essa cortina aqui, gente, eu comprei assim que eu casei, assim, ou se foi no mesmo ano que eu casei ou foi um ano depois que eu comprei, sabe? Olha que linda que ela é, gente. Ela é de galinha. E tem esses detalhezinhos aqui. Isso aqui tem essa partezinha aqui em cima e eu vou colocar ela aqui agora. Ela tava lá na mãe, eu tinha até dado pra mãe, só que a mãe não usou, daí ela pegou e me devolveu. E eu vou colocar ela aqui, gente. Vou colocar ela aqui agora, vamos ver como é que vai ficar. Olha só que lindinha que ela é. E eu tenho também a capinha do bebedouro aqui pra colocar. Então, eu vou tirar essa aqui também pra lavar e vou colocar aquela ali. Vocês vão ver aqui comigo como vai ficar. Então, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ó. Já passei um paninho aqui, tem que terminar de limpar a janela também, tirei ali. A Carol está em aula por aqui, ó. Estamos em aula já, ó, na nova fórmula aqui da nossa casa. Ali, a piscina tá ali, gente. Ontem o Jason lavou a piscina e a gente deixou ela esticada aqui pra não ficar lá no sol e não ficar ressecando, né? A gente deixou ela aqui pra secar direitinho. Daqui a pouco eu vou ver se tem mais alguma partezinha que tá molhada pra gente poder dobrar e guardar, né? Coloquei aqui, olha só o jeitinho que eu coloquei, gente. Coloquei o banquinho aqui, ó, a cadeirinha pra ficar mais alto aqui pra mim. E coloquei aqui um paninho, porque senão vai ficar arrastando aqui, ó, na televisão e vai estragar a televisão, né? Estamos assim, lá em cima da cama. Tá os livros, das aulas. Por aqui tá tudo assim, gente. Me conta aí como é que tá por aí. E se tu não é inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever e vir fazer parte aqui do nosso diário, né? Vem aqui entrar nesse nosso diário, um diário de dona de casa, um diário de uma mulher, dona de casa, mãe, que ama demais essa vida. Se encontrou no mundo da dona de casa, no mundo da maternidade, gente. Então, se tu quer me conhecer um pouquinho melhor, já entra aqui e vem fazer parte aqui dessa família. Fui tirar o outro palanque desse daqui, daí esse daqui caiu, gente. Bati nele. E ele arranhou o meu forno. Olha aqui, gente. Arranhou arranhado. E vou passar, acho que... Ai, gente, eu não sei, mas eu tô achando que eu vou passar uma camada de esmalte branco aqui. Ai, que droga. Arranhei o forno, cara. Quando tu passa a mão, ele ficou até a textura aqui, ó. Estraguei meu forno elétrico. Eu fico tão chateada, gente. Mas o importante é que eu não caí, né? Porque eu até me desequilibrei da cadeira. Tava pendurada na cadeira ali, ó. Daí na hora que eu puxei, veio o outro. Porque lá tem dois, né? Cada cortina nossa daqui de casa, ela tem dois varão. Daí na hora que eu puxei, veio. Daí eu fui segurada, eu não consegui segurar o outro. Tava segurando aquele outro ali. E daí ele foi. Quando eu vi, ele pegou e passou assim. Fui assim, ai, gente. Foi. Coloquei aqui na grande angular, gente, pra vocês verem. Olha como ficou. Ele é um tecido fino. Então, tu consegue ainda meio que ver a claridade lá fora. Então, ele não tira, né? Toda a claridade da cozinha. Tô com a luz apagada, tá vendo? Mas, ó, de noite, depois eu tento te mostrar com ela sem a luz lá fora, pra vocês verem certinho. Ela é muito lindinha, gente. Ela tem aqui, ó, esses... As galinhazinhas. É muito fofa. Eu fiquei meio chateada, assim, gente, com o fato ali do fogão, do forninho aqui, né? Ó, fiquei chateada, gente, com a questão do forninho. Mas, enfim, né, gente? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Ele tá funcionando. Que nem a Carol falou, mãe, parou de funcionar. Falei, não, gente, Carol, ele tá funcionando. Mas, estraguei aqui, né? Enfim. Agora, eu vou aqui continuar lá com a Carol. Ó, que eu falei pra vocês que tem também. Só que esse daqui tá mais gasto, gente. Esse daqui dá pra ver até no tecido, na hora de tu pegar, que o tecido dele tá bem mais mole. Porque eu usei muito mais esse daqui. Eu parei de usar a cortina e continuei usando ele. Mas, ele já vai dar uma combinação. Deixa eu trazer mais pra trás. Deixa eu ver se eu consigo. Não vem mais pra trás. Deixa eu parar um pouquinho. Ó, coloquei na grande angular de novo. Ó, daí tu consegue ver assim, ó. Ai, fica bonito, gente. Eu lembro que eu tinha também uma toalhinha de mesa. Desse. Se eu encontrar a toalhinha de mesa, acho que eu vou colocar a toalhinha de mesa ali também. Porque daí ele vai ficar bem bacana, gente. Ai, meu Deus. Tá me lembrando... Tá me dando a sensação de quando eu recém-casei. Quando eu tava recém-casada, que eu comprei. Que a gente pegou e colocou. Ai, meu Deus do céu. Tchau. 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 Olha só, ela é bem linda, gente. Agora vocês vão conseguir ver. Depois, quando eu terminar a cozinha, eu tento abrir aqui pra vocês. Ou outro dia eu mostro, né? Que também não sei se eu vou secar a louça hoje. Mas ela ficou bem boa ali, sabe? Então eu vou varrer. Só passar uma vassourinha mesmo, gente. Pra tirar essas sujeirinhas assim que ficam pelo chão. Que a gente, né? Fica andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então fica aquelas sujeirinhas pelo chão, né? Então é isso que eu vou fazer, tá? E olha aqui, gente, que linda. Eu cheguei a mostrar pra vocês ela. Como que ela tava abrindo aqui, ó. E olha como ela já cresceu. Quando eu mostrei pra vocês, ela tava aqui, ó. E olha só o tanto que ela já cresceu. Que lindo, gente. Que linda. Eu fico tão apaixonada, tão encantada. Essa daqui, ó, também gostou de ficar aqui. Olha só como ela tá vindo aqui pro lado, aqui. Ela gostou também de ficar aqui. E eu gostei. Eu coloquei lá em cima aquela ali, ó. Eu gostei do jeito que ela ficou lá em cima, sabe? Mas não sei se eu vou deixar lá ou ela fica mesmo em cima do fogão ali. Mas eu também gostei, sabe? Do jeito que ficou. Enfim. Ah, e eu quero te falar que eu tô pensando em fazer um negócio aqui em cima. Eu ganhei um tecido da Jaque. Esse tecido aqui, ó. Tá vendo? Esse tecido aqui eu ganhei dela. Ele é um tecido pra encapar a parede, né? Ele é bem grossinho. Eu tô pensando em encapar a minha mesa com ele. Deixa eu colocar aqui pra te mostrar como que ele fica. Pera aí. Dá uma olhada aqui, gente. Olha só como fica. Vou fazer de assim pra te ver, ó. Ele fica como se fosse as madeiras aqui em cima. E quando a gente coloca... Deixa eu colocar aqui esse verde aqui de novo ali, tá? Pera aí. Ó, colocando... Dá pra colocar o verde? Ah, sim. Eu achei que ele ficou bonito. Ou até mesmo como eu tô usando aqui na mesa. Assim, né? Ó, com uma toalhinha. Tá vendo como ele fica bonito, gente? Então, o que eu quero fazer? Quero pegar e encapar a mesa. Colocar aqui pra dentro, ó. E colocando aqui pra dentro. E fechando com tachinha. Tudo certinho. Só que daí, aqui é um tecido. Né? Esse aqui é um tecido, gente. Porque desse jeito aqui, de repente... Ah, mas poderia deixar ele como toalha, né? Eu não sei. Eu não gostei muito dele assim, ó. Como toalha. Até me conta o que vocês acharam. Porque eu não vou fazer hoje, tá? Mas daí, o que eu quero fazer? Comprar aqueles... Sabe aquela... Aqueles plásticos cristal? Que, pelo menos... Eu já usei nessa mesa aqui. Eu já... Acho que a minha sogra... Tia do Jarson... Eles têm desses plásticos cristal em cima da toalha. Sabe? E eu usei durante um bom tempo. Só que o meu... Ele... Já tá todo amarelado. E eu acabei cortando ele uma época... Quando eu tava com a mesa pra lá na sala... E eu usava ali a bancada pra fazer as coisas... Daí eu colocava ele na bancada e cortei a metade. Então, daí eu colocaria ele também aqui em cima. E prenderia aqui também. Então, ele ficaria duplo. Esse daqui todo pregadinho, bonitinho. E o outro aqui em cima. Gente, eu acho que ele ia ficar muito lindo. Eu amei essa... Olha aqui. Achei que combinou com as cadeiras também. E... Ai, gente... E daí agora com essa minha cortina aqui, ó... De galinhazinha. Que ficou bem... Bem coisa assim de interior. Assim, sabe? Ai, gente... Eu acho que vai ficar tão legal. Me diz o que vocês acham, ó. Dá só uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Eu só não coloquei... Porque eu tenho as taxinhas. Eu só não coloquei hoje... Porque eu não tenho o... O de plástico pra colocar em cima. Eu até vim com o meu outro de plástico pra ver se dava certo. Porque eu pensei, ó... De repente deixo ele por enquanto, né? Até comprar um outro. Só que ele tá pela metade. Ele vem daqui até aqui. Sabe? Então não dá. E... Que senão eu já ia fazer hoje. Sabe, gente? Olha que lindo. Aqui eu tô... Ó, já tá fervendo, gente. E aqui eu tô como se fosse reaproveitando. Eu já tinha feito um frango estopado esses dias. E ontem eu fiz frango frito. Eu peguei esse resto do frango frito. Coloquei aqui no molho. Pra fazer um misturadão. Pra gente pegar e já finalizar esse daqui, gente. Pra não jogar fora, né? A gente não precisa jogar fora, né? Tá sempre quando já chegar e ele ver. E eu poder conversar com ele certinho. Pra ele ver até de repente lá perto do mercado. Tem algum lugar que venda esse... Esse plástico. E ele possa comprar pra gente fazer logo. Mas olha só. Ai, meu Deus. Tô aqui editando vídeo, gente. E olha só também quem tá aqui do meu lado. Dá oi pro povo. Oi, oi. Todo mundo com um fiozinho aqui, gente. Olha só. Tô aqui editando vídeo, gente. E o que que acontece? Eu vi que eu não finalizei aqui pra vocês. Mas assim, acompanha os próximos capítulos. Que tem mais mudanças que eu fiz aqui na cozinha. Tá? Acompanha aqui. Já se inscreva no canal. E... Opa! Já se inscreva no canal. Pra tu poder acompanhar aqui tudo que eu tô fazendo. As mudanças que a gente tá fazendo. Tem mudanças que a gente já tá conversando. Pra fazer aqui na sala, né amor? A gente tava conversando hoje. Tudo isso vai ser o quê? Gravado pra mostrar pra eles, né? Com certeza. Com certeza. Vamos mostrar tudozinho pra eles, né gente? E nós vamos tudo fazer aqui. O que dá pra fazer. Aqui pra ir mudando. E a gente vai tudo mostrando pra vocês. Inclusive, que eu já gravei. Que já foi feito na cozinha. Tá? Quem me acompanha no Instagram. Já viu alguma coisa lá que eu mudei. Tá bom gente? Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Eu tô amando esse estilo que ficou com essas galinhas. Porque ele deu um toque assim como eu falei pra vocês. Parece sítio, roça. Porque eu não tenho galinha aqui em casa, né? Mas eu escuto o galo do vizinho cantando. A vaca mugindo. A galinha cacarejando que fala. A vizinha tem galinha. Então, quando ela coloca a uva, ela cacareja. É muito gostoso isso. E daí, tu ter esse sentimento, essa sensação. É tão bom, gente. Mas é tão bom. Tô gostando demais mesmo. Tô gostando muito. E tu me diz aí o que que tu achou. Tá bom? Quero saber. E, se tu não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar tudo. O que, né? A gente mostra por aqui, né Jais? Vida de dona de casa. Com certeza. É isso aí. É isso aí. Assina embaixo. Então, fala pra eles. Ponto. Um beijo. Fica com Deus. E até... A próxima. A próxima. É na segunda-feira. Esse vídeo vai na sexta. Então, fala pra eles um bom final de semana. E até a próxima. Fala bom final de semana. Um final de semana pra todos aí. E até semana que vem. Nós estamos na área. Estamos aí. Beijo. Beijo. Beijo.